Por que que o pão baixa? Gente, eu vou dar só umas opções, tá? Pode ser prejuízo na estrutura dessa massa, né? Primeiro a receita desequilibrada, se a receita tá desequilibrada, eu tenho um pão que pode baixar. Desestrutura da massa, excesso de líquidos. Lembra que eu falei que a gente precisa adicionar a quantidade de líquidos suficiente para os tipos e as quantidades de farinhas que a gente utiliza? Certo? Só que se eu exagero na quantidade de líquidos, que eu tenho uma massa muito cremosa, muito mole, eu tenho prejuízos na estrutura, porque eu tenho muita água para pouco seco. E aí eu posso ter um pão que baixa no centro, tá? Ele tá bonitão dentro do forno, dentro do forno mesmo ele pode baixar, ou quando você retira ele, ele pode baixar também. Então prejuízo na estrutura, isso pode se dever ao excesso de líquidos, excesso de gorduras também, que vão pesar a massa, tá? Então é, resumindo, é uma receita desequilibrada. Só isso? Não, só isso não. Se você abriu a porta do forno antes do tempo, pode baixar. Se você retirou o seu pão assado, lindo, dentro do forno, com uma janela aberta, bateu um ar frio, ele baixa, porque ele, né, ele tem um choque térmico, e mesmo uma massa estruturada, ela pode baixar com o choque térmico. Então podem ser essas opções. E aí E aí E aí E aí